A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Os moradores da Vila dos Pescadores estão em alerta com o nível da Lagoa dos Patos. Mais uma vez, a lagoa está perto das casas e poderá subir mais nos próximos dias. Quantos metros mais ou menos já subiu? Um metro e vinte já subiu, mais ou menos aí, com os patos todos. E afetou a casa de algum morador já? Está afetando a primeira ali e aqui não subiu, porque eu botei duas caçambas de aterro aqui. E agora, dando um vento leste, ela vai subir com tudo aqui. Mas queria ver se o prefeito consegue alguma coisa para a gente botar, fazer pelo menos uma barreira aí, para não quebrar essas casas que já foram arrumadas aí e tudo. Aqui a minha mesmo, aqui eu gastei do meu bolso, não pedi um saco de cimento para ninguém e agora vai arriscar cair e quebrar tudo de novo. Fui lá, diversas vezes, na prefeitura, o prefeito disse que tem que esperar explodir pedra lá, mas já faz um ano quase que isso aqui foi começado. E nesse ano, quase um ano, não explodiu pedra ainda na pedra. Os pedreiros não explodiram pedra ainda. E o Duda também, o Duda tem uns 11 caminhões de pedra para buscar lá também, para botar aqui, que o Duda ajudou a vila aqui quando deu o calistrago, né? E até agora não veio nada também. Mas o Duda está se mobilizando para isso. E uns 4 dias para cá, a água estava batendo aonde mais ou menos? Estava lá na pedra, lá. A água é lá na pedra, lá o seco. Aí marca uma carroça, entra aí, manobra lá na ponta da pedra e sai de volta a carroça, tira o lixo aí. E agora, nessa casa, já estão batendo com o leste, já vai quebrar a parede de novo aí. O prefeito prometeu para nós ir aterrar isso aí, botar pedra, mas essa pedra está encantada lá nas pedreiras. Até hoje não explodiram pedra nenhuma. Estima-se que a lagoa tenha subido mais de um metro devido ao vento sul que represou a água vinda do rio Guaíba. Segundo os pescadores, se houver mudança para o vento no quadrante leste, a água poderá desabrigar famílias.